Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Mas eu não tô nem aí Não tô nem aqui Porque dizem que eu quero ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão Minha, meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor, não há mal nenhum Gostar assim Eu me venho acredito Final, final, final Final feliz Meu amor, meu amor Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor, meu amor Deixa o tempo se arrastar sem fim Meu amor, meu amor Não há mal nenhum Gostar assim Eu me venho acredito Final, 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 final Final feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh É isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tem aqui inscreva-se logo aqui embaixo aqui, se inscreve no canal se você já é inscrito, clica nesse sininho que tá logo depois de inscrito, que é pra você receber todas as notificações antes de todo mundo, toda vez que eu postar um vídeo, vai primeiro pra você. Hum, o que mais? Ah, pra semana que vem, você pode escolher entre a música Eu Não Toco Raul do Pedro Letícia ou Labelle de Ju do Grande Alceu Valença, o velho doido, né? Então, é isso aí, no mais, faz uma maratona de Sócrates hoje.